Olá, brocadores e brocadoras! Boa noite! Grande dia para não ser bolsonarista hoje, hein? Caramba, caramba, gente! Saiu a conclusão sobre os assassinos de Marielle, que já deixou os bolsonaristas ouriçados. Aí, como se não bastasse, saiu no New York Times, não foi na Fórum, não foi no DCM, saiu no New York Times, que Bolsonaro passou dois dias na embaixada da Hungria. Passou dois dias na embaixada da Hungria. O que ele queria lá? Obviamente, pedia asilo, fugir da prisão. Gente, que nível, né, senhores? Que nível! Olha, está cheio de coisa, de notícia divertida aqui hoje para a gente, né? A única notícia boa realmente para os bolsonaristas hoje foi a soltura do estuprador bolsonarista Daniel Alves lá na Espanha. Essa aí foi a única notícia para eles positiva, né? Positiva. Estão lá no meu Twitter defendendo, defendendo, né? É da turma. É da turma. São os bandidos de estimação deles, né, gente? Bom, como sempre, o nosso brocou começa com aqueles pedidos de curtir a live, compartilhar a live, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as novidades da TV Fórum. E se você quiser contribuir diretamente, inclusive com o documentário, a terceira parte do documentário do Azenha, que está saindo aí, você pode fazer pix arroba revista fórum ponto com ponto BR. Você pode também se tornar membro ou membra e você também pode fazer superchats aqui durante o nosso brocou. Vocês já sabem que eu leio, né, nosso programa interativo, mas se vocês quiserem contribuir, a casa agradece. A gente começa o nosso brocou, como sempre, com a nossa incrível, sensacional enquete do brocou. Você pode responder tanto aqui como no meu perfil Sinara Menezes no Twitter. O que deve acontecer agora com o embaixador da Hungria no Brasil? Ser expulso imediatamente? Ser convocado pelo Itamaraty? Tem que romper relações com a Hungria? O Brasil tem que romper relações com a Hungria? Ou ele deve ser ouvido diretamente pela Polícia Federal, que já está investigando esse caso? O que é que vocês acham? Votem aí no final do programa. A gente diz o resultado da enquete junto com quem foi o brocador ou brocadora do dia, certo? Deixa eu ver quem é que já está por aqui. No nosso chat. Que dia, né? Ai, a gente fica animado, né? Quando a gente vê que os bolsonaristas estão nas cordas, é muito satisfatório para o Brasil, não é não? É muito satisfatório para o Brasil. E é incrível como eles aceitam qualquer explicação que venha do Bolsonaro. O Bolsonaro, qualquer merda que ele solte, esse pessoal engole. É impressionante. Impressionante. Já estão dizendo lá que ele foi apenas visitar. Vocês já viram, gente? Um político passar dois dias numa embaixada, dormir numa embaixada para visitar. Só otário mesmo para acreditar. Bolsominios que estão vendo a nossa live, vocês são muito otários. e eu vou chamar vocês de otários mais vezes aqui na nossa live, tá? Vamos lá. Deixa eu ver quem é que já está por aqui. Fernandes Ferreira. Boa noite, Sinari Comunidade. Luana Borges, Biruliro, na cadeia. Marina Borges. Boa noite, brocadores do meu coração. Haja coração para tantas revelações. E ainda eu fico é besta. E vai vir mais coisa, gente. Esses próximos dias vão ficar cada vez mais quentes. Maria dos Anjos. Boa noite, Sinari Compass. Essa alegação de que os brasão mandaram matar a Mari por causa de disputa, não bate. Conheci a luta dela e as alegações estão fora do radar. Miriam Ramos. Boa noite, Sinari Brocadores. Wallace, boa noite. Michelle Guterres, Pazin. Boa noite, brocadores. Cagão na cadeia já. Wallace, boa noite, Sinari. Adorei a blusa. Fui lá no Instagram. É a persona nongada. O microfone está na frente. Deixa eu mostrar para vocês. A loja de esquerda que está fazendo. Olha. Persona nongada. São o que nós somos. Nós somos personas nongadas, não é verdade? Eu adorei a camisa. Eu tinha feita e eles mandaram uma para mim. Deixa eu ver. Maria dos Anjos. Cadê o porteiro do Vivendas da Barra, pesada? Sérgio Moro tem de cuspir esse fato. O porteiro sumiu. Paula, você lembra que o programa Papo de Fé com o Pastor Zé Barbosa toda segunda, às 20h15, depois do Brocou, tá? Thaís Santos, boa noite, Sinari, a todos. Raimundo Nonato, boa noite, Sinari. Como está o União Brasão? Mesmo o partido do Sérgio Moro, né? Querem jogar ele para cima da gente, mas não vai rolar. Vou contar tudo aqui para vocês. Neves Pinha, boa noite, Sinari, comunidade. Olha o passarinho. Oi, Sinari. O capitão cagão, hein? Rogério Vanaghi. Hungria não serve para nada para nós de expulsão ou pedir a troca. Maria das Dores da Silva, ladrão, fujão, covardão. Quem é? Bem que o Lula falou. Covardão. Covardão. Marileide Lustosa. Boa noite, Sinari, a todos do grupo. Deise Ribeiro, boa noite. Aroa do Lacha. Sinari, querida, boa noite. Em 2016, ocorreu o golpe. O golpista Temer assume e nomeia Braga Neto. Como interventou no Rio de Janeiro, que demite quem o informa de milicianos e nomeia quem está envolvido. Nelson Roberto de Oliveira, boa noite, Sinari e Brocadores. Hoje eu não estou muito inspirado, mas estou ligado na live. Alba Granato, boa noite, Sinari e Brocadores. Patrícia Finotti, boa noite. Alexandre Verderame, levou cafeteira para ficar dois dias, só engana o gado. Raimundo Donato, onde é que Bozo passou os carnavais passados? Com a Michelle é que não foi, né? Já viram? É Réveillon em Alagoas, sem a Michelle. É Férias na Anhangra, sem a Michelle. É Carnaval na Embaixada, sem a Michelle. Quem ainda acredita nesse casamento de fachada, né, gente? Casamento de fachada. Maria Doralece Gouveia assinada nos diz, por favor. Nos explica o contratante do delegadinho. Foi nomeado por quem? Braga Neto. A Deildson Ribeiro Teixeira, boa noite, pessoal. Fazendo pamonha para esperar a prisão do Bozo. Alba Granato, boa noite, Sinari e Brocadores. Miriam Ramos, eles... Ó, o pessoal está falando que adorou a blusa aqui. Peranize também, obrigada. Edson Joani, tem o Airbnb e o Airbnb Orban. Tavane Figueiredo, boa noite a todos. Quem não deve, não teme. Como o bom cagado que é. E quem tem medo e vai pedir socorro, covarde, culpado. Vai ser preso, sim. E esse dia há de vir antes do que você pensa. Liane Ferreira, até o Bertodo colaborou, povo. No documentário, até o Bertodo, não. Advogado tem tutu. Então, povo, vamos prestigiar e colaborar. Maria Angélica Codibeli, são pessoas que não têm noção da realidade. Por isso que eu acredito em tudo que o inelegível fala. Então, estão ganhando dinheiro para acreditar, né, gente? Eu não acredito em gente mais inocente ali do lado do Bolsonaro, não. Patrícia Barbosa, boa noite. Márcia Costa, foi necessária à imprensa de fora nos dar a notícia sobre o fugitivo. Até porque a imprensa nacional está muito ocupada em falar mal do governo Lula. Muito bom, Márcia. Muito bom comentário, né? Que vergonha para a imprensa nacional, hein? Que vergonha. Vera Belidinho, eu também sou pessoa não gada. Terezinha De Petris, boa noite, Sinária, a todos. Christian Heinheimer, mandou um superchat. Capitão Fujão, prefere a embaixada Micheque. Nossa, e nunca são vistos juntos em lugar nenhum, né? Só em foto para vender perfume para otário, né? Arlete Aguiar, boa noite. Robson Bezerra, cadeia de imediato para o Bolsonaro. Ana Paula Menezes, o Bolsonaro teve outra obstrução intestinal e soube que seu médico particular estava na embaixada da Hungria. Por isso, entupido e quase cagado, foi pedir um auxílio e esconderijo e agora se lasque. Gustavo Luciana, boa noite, Sinária. Por que não ler minhas mensagens? Eu não vi sua mensagem aqui, não. É porque é muita mensagem, viu, Gustavo? Às vezes eu pulo, mas eu realmente não vi mensagem sua aqui. Aqui não aparece, não. Será que está lá no YouTube, Tati, a mensagem dele? Porque aqui no nosso chat não está aparecendo mensagem do Gustavo, não. Jaque Rodrigues, já foi convocado pelo Itamaraty. Vamos aguardar os desdobramentos. Caco Boca, boa noite. Meus avós maternos caíram fora da Hungria nos anos 20. Neves Penha, adorei a camiseta. Ser contra o genocídio é ser sensato e não ser gado. Rodulá, ensinaram a blusa de calo. Muito bem. Eles têm altas coisas legais nessa loja. Chama Duality, D-U-A-L-I-T-Y, Lutas. Duality, Lutas. Aqui, ó, a mensagem dele. Gustavo Luciana, boa noite, Sinária. Quem tiver visão aguçada verá que o Bozo foi flagrado literalmente com o pi na mão. Mais uma vez. Dá boas-vindas a Cláudia Zimbres, nova membra aqui do nosso canal. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou começar a nossa live de hoje falando sobre a única notícia boa para os bolsonaristas hoje, que foi a soltura provisória do Daniel Alves Estuprador, bolsonarista. As pessoas falam assim, mas por que você cita que ele é bolsonarista? Isto vai, porque ele é bolsonarista. Ele é bolsonarista, assim como o Robinho, outro estuprador bolsonarista, e como o Neymar, que ia pagar a fiança dele. Depois o pai disse que não pagou, mas está muito estranha a história de quem pagou. Vou contar aqui para vocês. Todos bolsonaristas. São fatos. E não é o primeiro bolsonarista a ser envolvido nessas histórias. Não é o primeiro. E aí o Daniel Alves saiu, foi solto lá da prisão, depois de 14 meses. Saiu com a cabeça erguida, como se tivesse orgulho do que fez. Se ele fosse, tivesse um pouco de hombridade, ele saía pelo menos de cabeça baixa, porque ele não deveria ter orgulho de estar saindo da cadeia após pagar um milhão de euros de fiança, que pelo visto é o que custa um estupro na Espanha. Se você tiver um milhão de euros, você pode estuprar uma mulher na Espanha que fica por isso mesmo. Vamos ver se ele vai permanecer em território espanhol ou vai fugir. Coloca o vídeo dele saindo aí da cadeia, por favor, Tati. Que coisa horrível. Uma mulher advogada dele, Inês Guardiola. Eu procurei se ela tem algum parentesco com o Pepe Guardiola, mas pelo visto não tem. Uma mulher que defendeu ele, né? Coisa triste. E ele pagou essa grana. E segundo o jornal La Vanguardia, foi conseguida essa grana por um empréstimo não bancário. Então, não está claro quem foi que emprestou o dinheiro para o Daniel Alves sair. Pode ter sido, inclusive, o Neymar. Não se sabe quem foi que emprestou o dinheiro para o Daniel sair. Porque os bens dele estão presos, né? Estão presos por conta de processos com a mulher, com a ex-mulher. Estão presos. Então, ele teve que pedir esse empréstimo de... São cinco milhões de reais. Um milhão de euros para poder sair da cadeia. E segundo o jornal, foram empréstimos não bancários. Ou seja, não saiu de banco a dinheirama que o senhor Daniel Alves pagou para sair da cadeia, né? Então, fica a pergunta. Quem foi que emprestou o dinheiro para o estuprador Daniel Alves deixar a prisão? Vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Conceição Pires, Marielle Presente, Patrícia Barbosa. Eu também sou persona anongada. Joaquim Rodrigues. Cagão se omizeando na embaixada. João Matos. Boa noite. Sinário, povo da Fórum. Terezinha de Pérez. Atenção, justiça. Acordem. Bruno. Bolsonaro é e sempre foi um frouxo. Quem ainda defende Bolsonaro é burro, é mau caráter. Concordo. Magda Lombardi. Sinário é que nem eu. Eu preciso ter uma caneta na mão para falar. É porque eu vou anotando aqui, tá, Magda? Eu tenho um roteirinho que eu faço aqui. Aí eu vou riscando as coisas. Eu preciso da minha caneta mesmo. Alba Granato. A vida de uma mulher violada vale quanto? Esse fulano deveria ficar preso safado. Nádia Martins. Que vergonha. Edson Joana. A mãe dele também tem culpa porque apoia o filho incondicionalmente. Mas você é filho dela, né? Verônica Xavier é banocinar esse time que envergonhou o país com 7x1, hein? Sei não. É verdade, né? Que porcaria de time. Que porcaria de caráter. Solange Fonseca. Homens de bem, patriotas e cristãos nunca falham. Brasão, além de tudo, é misógino, conforme denúncia da ex-deputada Cidinha Campos. Robson. Na verdade, o Bolsonaro não contava com a astúcia de Lula em vencer as eleições ou o golpe não acontecer. E estão feitos baratas tontas sem o plano B. Alba Granato. Absurdo. Saiu todo pimpão. Ana Paula Mendes está dizendo que ouviu dizer que foi um jogador holandês que pagou. Vera Beledi. Quem será que emprestou, né? Outro covardão, com certeza. Edson Joani vai ver que foi dos 17 milhões que o Bozo arrecadou em picos dos otários. Solange Fonseca. Não vejo nenhum milionário dar um milhão de reais para uma causa benemérita. Só foram 5 milhões de reais. Em euros é um milhão, tá? Miriam Ramos. Que nojo desse jogador e uma ex-jogador, né? E uma advogada mulher defender um estuprador. Jack Rodrigues, li em algum lugar que a mansão dele foi seu fiador. Isso seria se fosse um empréstimo bancário. Mas o empréstimo não foi bancário. Não está claro quem foi que pagou a fiança do Daniel Alves. Isso ainda vai vir à tona. Guaraci BKS. A Michele dorme com o maquiador e Bolsonaro dorme com o embaixador. Marangélia Codibeli. Como pode estuprar uma mulher e pagar para sair livre? Que país que não valoriza a mulher? Ana Paula está dizendo que foi o atacante holandês Memphis Depay que pagou a fiança do Daniel Alves. Arlete aqui, assinaram o que o povo estava gritando na saída do Daniel. Eu não consegui entender o que o pessoal estava gritando. Deixa eu ver o que se tem aqui em espanhol. Deixa eu tentar achar aqui. Aqui nas notícias em português não saiu. Talvez elas estivessem gritando em catalão, porque em espanhol eu não consegui entender. Aqui o Google é uma porcaria, né? A gente bota em espanhol e eles botam em português. Ex-rugador. Ex-rugador. É, não falam aqui não. Depois eu vou pesquisar e digo para vocês o que é que eles estavam gritando para o Daniel Alves. Eu não consegui entender, tá? Vamos lá. Vamos lá que tem mais coisas aqui que eu quero... A Lela Araújo, que mora lá, na Valência, está dizendo que acredita que seja no Soltúria, era catalão, que não era para libertar ele, né? Era catalão, não era espanhol. Vamos lá. Finalmente, o caso Marielle. Não pode se dizer que foi encerrado, né, gente? Porque ainda tem muita coisa para ser revelada ainda. Mas já se sabe quem foram os mandantes do assassinato de Marielle, né? Que foram os irmãos Domingos e Chiquinho Brasão. Domingos, atual conselheiro. Ele devia devolver todo o dinheiro que ele ganhou nosso, né? Para começo de conversa. Conselheiro do Tribunal de Contas Estadual Domingos Brasão. E seu irmão, deputado federal, Chiquinho Brasão, além do ex-delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, né? Então, essas pessoas são os principais nomes envolvidos no assassinato de Marielle, finalmente revelado. E aí, os bolsonaristas estão com a seguinte jogada, querendo empurrar os mandantes do assassinato de Marielle para o nosso lado. Para o nosso lado, né? Eles pegaram uma foto de 2014, onde o Domingos Brasão aparece do lado de Eduardo Cunha, que fez o impeachment, o principal articulador do impeachment, do golpe contra a Dilma, escrito Dilma, em 2010, aliás. Em 2010, escrito Dilma na camiseta para tentar empurrar eles para o nosso lado. Coloca aí, Tati, por favor, a foto dele. Olha aí. É engraçado, né? Dilma, em 2010, o Domingos Brasão fez campanha para ela do lado do Eduardo Cunha. Isso aí, gente, foi 14 anos atrás. Depois disso, o Eduardo Cunha, que é do mesmo grupo do Domingos Brasão, tanto é que a filha do Eduardo Cunha está defendendo o Domingos Brasão, eles abandonaram, eles foram para a oposição, eles foram para o lado do Bolsonaro, né? A Michele Bolsonaro fez a mesma coisa no Instagram dela, querendo empurrar o Domingos Brasão, os mandantes do assassinato de Marielle, para o lado do PT, para o lado da esquerda. Coloca aí, Tati, com as suas, sempre as suas citações bíblicas. Mais uma vez, a palavra de Deus se cumpre. Lucas, lá, 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 a justiça de Deus foi feita e a verdade veio à tona. Vocês viram que ela usa a foto do Domingos Brasão usando a camiseta da Dilma. 14 anos atrás. Mas para quem que os irmãos Domingos e Chiquinho Brasão, os mandantes do assassinato de Marielle, fizeram em 2022? Eu quero saber em 2010, não. Eu quero saber para quem que Domingos e Chiquinho Brasão, os mandantes do assassinato de Marielle, fizeram campanha em 2022? Para quem foi? Coloca aí, Tati. Ué! Olha ele aí. Olha eles aí em cima do carro da campanha do Bolsonaro. Né? Em cima do carro da campanha do Bolsonaro 22. Domingos Brasão e Chiquinho Brasão são bolsonaristas. São ligadas a Eduardo Cunha, que é bolsonarista, e são ligadas, são ligados ao bolsonarismo. Não tenho o que dizer. Inclusive, Chiquinho Brasão votou a favor do projeto que acabou com a saidinha. Se ferrou, hein? Votou, votou com a oposição. Ué! Que petista é esse que vota com a oposição? Não, não, não. Não venham com essa, não. Toma que o filho é de vocês. O filho é de vocês. E olha só. Não é o primeiro bolsonarista. Não são os primeiros e únicos bolsonaristas citados no relatório sobre a morte de Marielle. Tem mais bolsonarista na parada. Silas Malafaia, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, é citado no relatório. É citado no relatório. Olha só. Guarda-costas de Brasão pegava dinheiro da milícia em igreja de Malafaia. Informação tirada do disco e denúncia e presente no relatório da PF sobre o caso Marielle. Aponta templo evangélico como local usado para pagamentos do crime organizado. Então, tem mais bolsonarista citado no relatório? Tem mais bolsonarista? E aí o Malafaia ficou histérico, dando xilique. Não vou botar o vídeo do Malafaia para vocês. Eu realmente respeito o meu público. Vou botar o tweet dele, onde ele admite que é possível que eles fossem milicianos. Ele não chega a desmentir completamente. Ele xinga o Lauro Jardim para poder engajar o gado. Deixa eu ler. Olha aí. Corrigindo, mas é o mesmo teor. Jornalismo canalha de Lauro Jardim de O Globo. Segundo o disco, denúncia e segurança de Brasão recebia dinheiro de milícia em igreja de Malafaia. Prove. Temos mais de 60 templos no Rio. Cada igreja paga segurança própria de policiais em culto. Isso, gente, já é irregular. Policial receber para fazer bico de segurança privada já é irregular. Dizer que segurança de Brasão recebia dinheiro de milícia em um dos templos de nossas igrejas é um absurdo dos absurdos. Se algum policial que presta serviço de segurança, repito, atividade irregular, pode ser punido pela polícia. Em nossas igrejas, está envolvida com a milícia? É problema dele. Aí ele já tira o dele da reta, né? Só na igreja sede eu tenho mais de oito policiais que prestam serviço de segurança. Qualquer um pode falar o que quiserem, diz que denúncia. Sou odiado por muitos da esquerda por minhas posições. Jornalismo canário. Fato é que o senhor Silas Malafaia entrou no radar das investigações sobre as milícias. Porque esse inquérito da Marielle vai ter muitos desdobramentos, gente. Vai ter muitos desdobramentos. O Rony Lessa já falou, por exemplo, na delação dele, que tinha gente querendo matar a presidenta do Salgueiro. Vai sair muita coisa daí. Deixa eu só ler aqui a matéria da Fórum sobre o caso do Malafaia para vocês saberem. Informações constantes no inquérito final da Polícia Federal sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes apontam que o segurança de um dos mandantes, o conselheiro do TCR Domingos Brasão, identificado como Robson Calisto Peixe, recebia duas vezes por mês quantias originárias da arrecadação criminosa das milícias que operam na zona oeste do Rio numa igreja evangélica que é de propriedade do pastor Silas Malafaia. De acordo com o documento policial, a informação apareceu na investigação após ligações anônimas para o serviço de disco e denúncia do Estado, conforme consta em imagem reproduzida na página 170 do relatório, que teve seu sigilo levantado neste domingo pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Na estrada citada, próxima da UPP da Taquara, localiza-se uma igreja evangélica do Silas Malafaia, onde pode ser encontrado o miliciano Robson Calisto Fonseca de Vugo Peixe, nos dias 15 e 30 de todo mês, para receber a quantia que é arrecadada na região. Ele anda armado, é policial e segurança particular do deputado Domingos Brasão, diz a denúncia anexada ao inquérito da PF, que data de 18 de junho de 2018. A versão usada nessa reportagem do texto com a denúncia foi corrigida em seus vários erros de ortografia. No entanto, a expressão UPP está equivocada se refere, na verdade, à UPA da Taquara, que de fato fica a cerca de 70 metros de distância da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, igreja da qual Silas Malafaia é dono. Vocês acham que é o único bolsonarista que aparece nas investigações? Vocês acham que é o único além dos mandantes? Não, tem mais bolsonarista no relatório, tem mais. O general Braga Neto, que foi candidato a vice de Bolsonaro, foi quem contratou o delegado Rivaldo para atuar lá no Rio de Janeiro, para ser chefe da Polícia Civil quando ele era interventor. Vejam só, ex-chefe da Polícia Civil preso pela morte de Marielle, foi nomeado por Braga Neto e assumiu o cargo na véspera do crime. Rivaldo Barbosa é apontado como um dos autores intelectuais do assassinato da vereadora e teria agido para não deixar as investigações avançarem. Então, o ex-chefe da Polícia Civil que foi preso foi nomeado pelo Braga Neto. O Braga Neto, obviamente, está tirando o dele da reta e está querendo deixar a responsabilidade para os seus subordinados, como o tal do general Richard Nunes, que foi o secretário de segurança quando ele era interventor. Então, o Braga Neto diz que não sabia de nada. Coloca o tweet aí, a nota do Braga Neto, por favor, Tati. Ele soltou essa nota aqui, nota à imprensa. Os advogados da defesa técnica do general Walter Sousa Braga Neto esclarecem o seguinte. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Durante o período da intervenção federal na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, em 2018, a Polícia Civil era diretamente subordinada à secretária de segurança pública. O secretário de segurança pública, ele também nomeou, que foi o general também, Richard Nunes. A seleção e indicação para nomeações eram feitas exclusivamente pelo então secretário de segurança pública, assim como ocorria nas outras secretarias subordinadas ao gabinete de intervenção federal, como a de defesa civil e penitenciária. Por questões burocráticas, o ato administrativo era assinado pelo interventor federal, que era efetivamente governador na área da segurança pública no Rio Brasília, 24 de março de 2024, Marcos Vinícius de Camargo Figueiredo e Luiz Henrique César Prata, os advogados do general Braga Neto. Então, ele está querendo tirar a responsabilidade dele, enquanto o general... Nossa, como eles elamiaram o nome das Forças Armadas, né? Alguém aí das Forças Armadas é bolsonarista. O Bolsonaro simplesmente destruiu. Até envolvimento com milícia e miliciano. Com o assassinato, o Bolsonaro está colocando as Forças Armadas, né? E aí o general Richard, que o Braga Neto está responsabilizando por ter nomeado o rival do Barbosa, falou que pode ter sido ludibriado, né? Ele deu entrevista na Folha de São Paulo, falando o seguinte, o general Richard Fernandes Nunes, que era secretário de Segurança Pública do Rio na época do assassinato de Marielle Franco, e que nomeou como chefe da Polícia Civil o delegado Rivaldo Barbosa, se disse perplexo com a prisão dele, como um dos arquitetos da execução, e considera que pode ter sido ludibriado como toda a sociedade foi. Lógico que essa prisão me deixou perplexo. Como é que pode um negócio assim? É impressionante. É um negócio de deixar de queixo caído. Naquela época não havia nada que sinalizasse uma coisa dessas. Uma coisa estaparfúrdia. Eu nunca percebi, e eles até acham que me ludibriaram. Eu posso ter sido ludibriado como a sociedade inteira, né? A sociedade inteira foi ludibriada. Agora, general, a sociedade inteira não mandava na segurança do Rio como senhor, né? Eu mesma fui ludibriado. Me considero ludibriada. Mas eu não mandava na segurança. O senhor e o senhor Barraga Neto mandavam. Mandavam. E o fato é que um cara envolvido, um policial envolvido com a morte de Marielle, estava aí, sob o seu comando. Sob o comando do senhor e do senhor Barraga Neto. Vocês acham que são os únicos bolsonaristas? Não, não, não. O filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, também é citado no relatório. Também é citado no relatório. Coloca aí, Tati. Marielle expôs bate-boca de freixo com Flávio Bolsonaro sobre Domingos Brasão. Veja a vídeo. A postagem foi feita cinco meses antes do assassinato da vereadora. Deixa eu pegar a matéria aqui. Em um vídeo publicado nas redes sociais da vereadora Marielle Franco, foi encontrada uma crítica a Domingos Brasão, apontado como mandante do assassinato da parlamentar em 14 de março de 2018, após a delação de Rony Lessa. Marielle repostou um vídeo que mostrava o bate-boca entre Marcelo Freixo e Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Vocês sabem que a Marielle era a principal concorrente de Flávio Bolsonaro. Marielle ia sair a senadora. Ela era uma política em ascensão no Rio de Janeiro. Ela poderia estar no Senado no lugar de Flávio Bolsonaro, se não tivesse sido assassinada. O vídeo mostra os então deputados estaduais discutindo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Freixo afirmou enfaticamente que Flávio Bolsonaro apoiou o Brasão para tomar posse no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O então pisolista tentava demonstrar que Flávio Bolsonaro não era uma figura anticorrupção, mas sim um deputado que passou anos apoiando milicianos no Rio de Janeiro. Acha que não tem memória? Agora quer ser senador? Então finge que é independente, mas votou no Brasão. votou no Domingos Brasão para o Tribunal de Contas. Então não vim com essa agora de querer bancar o valente autônomo, que não é verdade e é desonesto na crítica. Por que, deputado? Se há necessidade de ter segurança, é porque fiz aqui, junto com outros deputados, a CPI das milícias, que tinha gente aqui que defendia, inclusive o deputado Flávio Bolsonaro, que defendia a ação das milícias e que depois que mudou para a União Pública, mudou também. Flávio Bolsonaro foi um aliado dos Brasão no Rio de Janeiro. E Chiquinho Brasão, também apontado na delação de Rony Lessa à Polícia Federal, esteve em palanque com o senador nas eleições de 2022 em favor de Jair Bolsonaro. Então, assim, não tentem jogar a família Brasão no nosso colo. É de vocês. Toma que o filho é teu. Os mandantes do assassinato de Marielle estão umbilicalmente ligados ao bolsonarismo. Todo relatório que fala do assassinato de Marielle está sempre ao redor do bolsonarismo. É o que eu falo. O bolsonarismo está sempre a um grau de separação do crime. Impressionante. Toma que o filho é teu. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Carlos Alberto Reis Soares mandou um superchat. O orgulho da minha mãe, empregada do castelo branco, foi a SEME colocar uma nota de valor no seu sutiã. Para ele, todas essas mulheres estupradas por jogadores são prostitutas. Vai entender. Fátima Nobra mandou um superchat. Para que os ungidos de Deus precisam de segurança? Né? Érico Cordeiro mandou um superchat também. Eu começo a achar normal quando um boçal vai se esconder lá na embaixada. Iê, iê, uou, uou. Obrigada aí pelos superchats de vocês, tá? Deixa eu continuar aqui. Lindo. Patrícia Finotti. Essas delações precisam ser provadas. Doutor Serrano disse que só delações não levam ninguém para a prisão. Claro, a exceção foi o Lula. Verônica Xavier. E funcionário público policial pode prestar serviço e receber de particular? Pois é, Verônica. A questão é muito polêmica, né? Ela não chega a ser ilegal, mas ela tem que ser punida pela própria polícia, não pela justiça. Eu vi várias decisões nesse sentido, mas é completamente irregular, isso a gente pode dizer, um policial prestar serviço a uma igreja. Miriam Ramos, Malacraia não é protegido por Deus? Oito PMs para segurança. Os bancos têm segurança particular. Nunca vi em bancos PMs. Teresinha de Petris. Será que este Robson já foi chamado para depor? Angelica Codibela. Esse relatório mostra a primeira fase das investigações. Aure Vidal. Esse cão mala, late muito. Pode crer que tem culpa e mordeu alguém. Graciela Lassance. Boa noite, Sinari, amigos da Fórum. Alba Granata. Por isso que Malacraia está raivoso. Arlene Souza. Ameia camiseta. Boa noite, brocadores. Edson Joanes. Só faltou ele falar que se o delegado é ligado às milícias, problema dele. Patrícia Barbosa. Luiz Inácio Lula da Silva é o brasileiro mais notável do século. Erivan Dias. Atenção, justiça brasileira. Bozo está arquitetando fuga para a Hungria. Erivan Dias. Falso profeta. Vagabundo. Silas Maracutaia. Pegava o dinheiro dos fiéis e dava para a família brasão. Miriam Ramos. O Braga Neto nomeou o delegado dois dias antes da morte de Marielle. Inocente. Me bata um caminhão de abacates. Raimundo Teixeira. Boa noite, Sinari. O Bozo continua com suas patifarias e foi pego na porta do baile querendo fugir para a Hungria. Essa foi demais. E ele. Não estou acreditando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. Erivan Dias. Mas eu continuo achando que ainda não encontraram o verdadeiro mandante. Estão escondendo e protegendo o verdadeiro mandante. Essa investigação. Não se preocupe. Vai chegar muito longe ainda. Teresinha de Petres. Nossa justiça está muito devagar. Sandra Lodge. O imbrochável se borrando na embaixada. Patrícia Barbosa. Para prender o Lula foram dois palitos. Demorando muito para prender o Ineligível. Magda Lombardi. Rivaldo não sabia de nada. Richard não sabia de nada. Braga Neto não sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Todos viviam em Marte na época. Estava em coma, né, Magda? Márcia Costa. Com a prisão dos mandantes se matar Marielle. Acredito que ainda vem muitas revelações por aí. Finalmente a elucidação do caso vem ocorrendo com muita responsabilidade e seriedade pela justiça. Miriam Ramos. O Flávio deu medalha para miliciano. Empregou parentes de miliciano. Exatamente, Miriam. Caco Bock mandou um super xícara. Obrigada. Tavani Figueiredo. Daniel Cara falava hoje sobre isso. Que é irregular, sim. O Petit de Malafaia o condenou. Tem segurança miliciano, sim. E ele fala, né? Se os policiais eram milicianos, eu não tenho como saber. Olha como ele fala, né? Ele não consegue dizer assim, desafio que provem que algum policial que cuida das nossas igrejas é miliciano. Ele fala isso? Não fala. Ele fala, não tem bola de cristal. No vídeo dele ele fala, eu não tenho bola de cristal para saber quem é policial e quem é miliciano? Sabe, sabe, né, Malafaia? Você sabe direitinho. Vamos lá. A vergonha que o Bolsonaro faz o Brasil passar. A vergonha que o Bolsonaro faz o Brasil passar, gente. Deu no New York Times. Coloca aí a manchete do New York Times. Olha a vergonha. A vergonha. Um ex-presidente, vídeo, Bolsonaro, enfrentando investigações, se esconde na Embaixada da Hungria. Olha aí o jornal. Deu isso aí uma imagem do vídeo que o jornal fez, que o jornal conseguiu, né, obteve, da segurança, vídeo de segurança, né? Câmera de segurança da Embaixada da Hungria. Que deve ter alguém lá na Embaixada da Hungria que não gostou de ver o Bolsonaro lá, né? Porque o repórter do New York Times, ele não tem a obrigação de dizer quem foi a fonte dele. Mas o fato é que é uma Câmara de Segurança da própria Embaixada. Da própria Embaixada. O que deixa a gente pensar que foi algum funcionário não satisfeito com o senhor Jair Bolsonaro ter passado dois dias lá no Carnaval? Dois dias lá! Qual seria o objetivo? A não ser tentar fugir. E quando ele vai para a Embaixada, gente, foi logo após ele ter perdido o passaporte. Então, o Alexandre Moraes confisca o passaporte, alguns dias depois, ele vai para a Embaixada. Estava com medo de ser preso. Estava com medo de ser preso. Isso não tem sombra de dúvida. Coloca o vídeo aí para a gente, Tati. O vídeo não tem som, tá? Então, a gente vai... Olha aí, ó. O portão da Embaixada abrindo, né? Bolsonaro se escondeu dois dias na Embaixada da Hungria para não ser preso. O carro dele entrando, ele está acompanhado de dois seguranças, o Bolsonaro, provavelmente pagos por nós, pelo povo brasileiro, né? Olha ele aí. Bolsonaro com o embaixador da Hungria. Esse aí é o embaixador da Hungria, tá? Ele entra na Embaixada. Fuga para a representação diplomática do país com governo de extrema direita foi quatro dias após apreensão de seu passaporte, né? Ele está lá conversando com o embaixador e ele passa dois dias inteiros na Embaixada, né? Agora ele está dando todo tipo de desculpa esfarrapada e os bolsonaristas estão acreditando em tudo. Estão acreditando em tudo, gente. Eles acreditam porque eles querem acreditar ou então porque eles estão, né? Lucrando muito para defender Bolsonaro, né? Lucrando muito, porque não tem mais nenhum inocente ali. Os trouxas já caíram fora. Não ficou mais trouxa do lado de Bolsonaro. Ficaram agora só os mau caráter, né? Ficaram só os mau caráter. E aí o advogado dele, porta-voz, ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, está tendo que explicar para as pessoas por que o chefe dele foi passar dois dias dentro da Embaixada. Dinheirinho suado, dinheirinho suado do Weingarten. Ele está lá no Twitter dizendo que a matéria está saindo, que saiu essa história porque o governo Lula está derretendo e aí tem que inventar essas coisas. Mas foi o New York Times que deu. Não foi o governo Lula, não foi ninguém do PT, não fomos nem nós. A imprensa alternativa quem deu foi um jornal estrangeiro, um jornal dos Estados Unidos que deu a história, que deu o furo, né? Que deu o furo. Não fomos nós. Então não faz o menor sentido o que ele está falando, assim como não faz o menor sentido a nota que ele soltou. Coloca aí a nota do Weingarten, Tati, vou ler para vocês. Olha só o que é que ele fala, tá? Olha só o que é que o Weingarten, os advogados do Bolsonaro, fala. O ex-presidente da República Jair Bolsonaro passou dois dias hospedado na Embaixada da Hungria em Brasília para manter contatos com autoridades do país. Por isso ele precisa dormir duas noites, né, gente? Quem é que nunca fez? Quem nunca passou a noite numa embaixada para manter contatos com autoridades, né? Coisa assim super comum, vocês já viram? Desafio os bolsonaristas a mostrarem outra notícia em que um presidente se hospeda dois dias numa embaixada para fazer contatos, tá? Fica o desafio. Como é do conhecimento público, o ex-mandatário do país mantém um bom relacionamento com o premier húngaro, com quem se encontrou recentemente na posse do presidente Javier Millet em Buenos Aires. Nos dias em que esteve hospedado na Embaixada Magiar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas, se constituem evidente obra ficcional. Ficcional é essa explicação. Sim, em relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news. São Paulo, 25 de março de 2024, assinam Paulo Amador da Cunha, Bueno, Daniel, Betânio, Tesser e Fábio Weingarten, o cara atualmente com o pior emprego do Brasil, né? Fábio Weingarten, que tem o pior emprego do Brasil. Então, eles estão aí inventando essa desculpa, né? Por que o Bolsonaro precisava ficar na Embaixada para manter contato com as autoridades húngaras? Não tem mais telefone? E-mail? WhatsApp? São tantas maneiras de se comunicar com as autoridades húngaras. expliquem essa, Bolsa Minions. E o Bolsonaro também deu uma explicação para o Igor Gadeira, o pessoal que fala com o Bolsonaro direto lá no Metrópolis, porta-vozes dele, né? Não vou negar que estive na Embaixada, sim. Não vou falar onde mais estive. O S não vai negar. Qual é o problema, Bolsonaro? Conta mais onde você mais esteve. mantém um círculo de amizade com alguns chefes de Estado pelo mundo. Quantos? Milley, Orbán e quem mais? Estão preocupados. Eu converso com eles assuntos do interesse do nosso país e ponto final. O resto é especulação. Covarde, né? Procurou ir para a Embaixada, porque a Embaixada é território indevassável, né? Vocês sabem como funciona a lei. As Embaixadas são territórios indevassáveis. Então, a polícia brasileira não pode entrar na Embaixada húngara para prender uma pessoa. A pessoa lá dentro já está exilada, ela já está como se estivesse em território estrangeiro. E, obviamente, só mesmo os otários dos bolsonaristas para acreditarem que não era essa a intenção do Bolsonaro. Estar em território estrangeiro se por acaso fosse pedido a prisão dele. Deve ter ouvido a informação de que a prisão dele ia sair em qualquer momento. botou o rabo entre as pernas e foi lá para a Embaixada da Hungria. Que diferença, né, gente? Que diferença. A presidenta Dilma, que ele fez aquele... Terror de Dilma Roussain. A presidenta Dilma era uma menina. Ela não fugiu, não. Ela ficou aqui para lutar contra a ditadura. Foi presa, foi torturada. Mulher valente, né? O Lula, o Lula, eu mesma escrevi. Não, presidente Lula, vai para uma Embaixada. Não foi. Enfrentou 580 dias de uma prisão injusta. Bolsonaro tentou fugir para a Embaixada da Hungria. Que diferença, hein? Esses são os valentões? Esses são os armados, né? Precisa de arma, né? Covarde precisa de arma, né, gente? Ai, meu Deus. E aí o Marcelo Adinei ficou tirando onda. Ficou tirando onda. Bota o vídeo do Adinei. É. É. Mané Decre, né? Van Suzeguen, aí. Nisso aí. Como fala nisso aí? Em hungarês. Hungarês. Botou no Google, tradutou, perguntando como é que se falava preciso de asilo em húngaro. Em húngaro. mas, né, como o Bolsonaro é burrão, o Marcelo Adinei brincou. Que ele falou hungarês, né? E o dia está tão ruim, gente. O dia está tão ruim para os Bolsonaro que ainda saiu uma outra notícia ruim para os Bolsonaro hoje. E que é muito estranha. Deveria ser, inclusive, investigada essa história, tá? Vinhos Bolsonaro. Vocês lembram que eles lançaram um vinho chamado Mito, né? Para vender para os trouxas, para os otários, que dizem que não tinham banho. Eles sempre disseram não temos bandido de estimação e agora ficam comprando qualquer bugiganga que os bolsonaristas lançam. É perfume com cheiro de caatinga, é boneca assustadora, boneca de voodoo, né? E vinho também. Só que, pelo visto, o número de trouxa está diminuindo. Olha só o que saiu no Guilherme Amado. Vinhos Bolsonaro ultrapassa 18 milhões de reais em dívidas no Rio de Janeiro. Empresa que distribui os vinhos de rótulo Bolsonaro negociou parcelamento de 225 mil, mas débitos totais ultrapassam 18 milhões de reais. O mais estranho dessa história é que o Eduardo Bolsonaro, em novembro passado, veio a notícia de que o Eduardo Bolsonaro tinha se tornado sócio dessa empresa, tá? Sócio dessa empresa. Coloca aí, Tati, a foto dele. Olha ele aí, ó. Fazendo propaganda dos vinhos Bolsonaro, vinhos encalhados, que deve ser ruim, né? Porque tudo que é produto que esse pessoal vende deve ser tudo produto de terceira classe, né? É o famoso baixo clero dos produtos. só produto tão vagabundo quanto os próprios Bolsonaro e não está vendendo nada. Os caras estão com uma dívida gigantesca. Deixa eu ler aqui para vocês. A empresa que vende os vinhos com o rótulo Bolsonaro e limita deve 18,2 milhões de reais ao Estado do Rio de Janeiro. Segundo informações publicadas pela Procuradoria Geral do Estado os débitos estão inscritos no sistema da dívida ativa do Rio. A Pacific Catering de Macaé Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, nome cadastrado pela empresa na Receita Federal, era processada pelo governo Fluminense por dever 225.238 reais, como noticiou a coluna em novembro de 2023. A ação foi suspensa após a distribuidora fechar um acordo para quitar o valor de forma parcelada. A quantia em questão, no entanto, faz parte do montante total de 18,2 milhões de reais inscritos na dívida ativa do Rio. Existem seis execuções fiscais contra a empresa por tributos não pagos ao Estado. Em novembro, a distribuidora postou vídeos de uma visita de Eduardo Bolsonaro à sede da empresa em Macaé, anunciou que o deputado do PL de São Paulo havia se tornado sócio da companhia. Eduardo falou sobre a parceria em vídeo publicado no Instagram. Agora, olha estranho. A sociedade, contudo, não foi formalizada na Receita Federal. Uma consulta ao quadro de sócios e administradores mostra o empresário Júlio César da Costa Lemos como o único sócio da distribuidora. Lemos vende vinhos com rótulo Bolsonaro desde 2020. No vídeo em que anunciava a sociedade, Eduardo Bolsonaro afirmava que a maioria das bebidas comercializadas pela empresa são provenientes do Chile. Duvido. Deve ser tudo feito em fundo de quintal. Um vinho que deve ter a mesma qualidade dos próprios Bolsonaro. Ou seja, nenhuma. Uma empresa que topa colocar o nome Bolsonaro num vinho é porque só vende porcaria. Ainda mais com a dívida dessa. Não conseguiram enganar muitos trouxas dessa vez. sinal que o número de otário e trouxa está diminuindo sensivelmente, hein, gente? Vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Apenas Valeria está reclamando que passou despercebida no chat. Ou apenas Valeria. É que tem muito... Gente, eu não consigo ler todos os comentários, né? Eu vou pescando alguns aqui que vão passando, tá? Tânia Amaral, boa noite, sinal de blocadores. Coloquei agora o celular para carregar no busão, mas já causei com os bolsominios chamando eles de kits pretos amarelados de diarreia. Se prepara que vem mais prisão. Tânia Amaral todos os dias está procurando treta com os bolsominios no ônibus. Haroldo Lach, sobre essa investigação do caso Marielle Franco, não temos um ponto final, mas sim uma vírgula. João Batista Campos, boa noite, cenário. É cada coisa que até Deus duvida. O caso Marielle tem até um Judas e um pastor das trevas. Dejaís, que veio a expulsão do embaixador já as imagens falam por si só em tromissão nos assuntos internos do Brasil, dando proteção ao principal bandido nacional da atualidade até passar o perigo de prisão. Arlete, aliás, tanto dinheiro correndo nessas igrejas que é necessário segurança armada. Ai, 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 Silas Malafaia. Vocês são pires, por que o Brasil não sabia da fuga do Bozo para a embaixada da Hungria? E os brasileiros, não? E os brasileiros, não? Não entendi. Geisa Costa Meirelles, já que o nominável quer tanto se esconder, vai esconder ele na papuda. Gado Faça um Pires, convocou o Gado para Paulista e deu cagaço no minto que se escondeu porque sabia que tinha motivo para prisão preventiva. Agora, não ter jornalista no Brasil para investigar esse tipo de coisa é osso. Fátima Nóbrega mandou um superchat, deu no New York Times modo urbano de dizer você é pessoa não grata na Hungria. Ai, ai. Edson Joane, ah, mas o New York Times é sabidamente comunista, leninista, horas. não é, menino? Um jornal liberaloide daqueles. Ah, meu Deus, deu suporte para a invasão no Iraque, vergonhosamente. Jaque Rodrigues, a família Brasão, a família Bolsonaro, acreditavam que matando a vereadora Marielle não ia dar em nada. A mulher preta da favela, a lésbica, só não contava a grandeza dessa mulher que ficará na história. Alexandre Verderama, quem leva a cafeteira elétrica para ficar dois dias? Cristina João, essa nota do Weingarten é para o gado, gente normal não acredita nisso. Miriam Marques, com certeza, está organizando fuga. Márcia Marques, definitivamente, deu no New York Times como diziam em fio. Marcelo Ferreira, Fábio Weingarten merece o pior emprego. Eu mereço o melhor e não tenho nenhum. Opa, Marcelo, boa sorte, viu? Cristina João, Bolsonaro foi dormir de conchinha com o embaixador húngaro. Jaque Rodrigues, será que era a festa do pijama ou o Bozo foi simplesmente pedir pinico? Miriam Ramos, inelegível, prefere o carnaval na embaixada da Hungria, gente, é muito animado. Edna Luiz, explicação ridícula, se fosse verdade, ele faria alarde dessa reunião, só trouxa, acredito, exatamente, ele faria vídeos de dentro da embaixada, obviamente, ele não fez vídeo porque ele não queria que ninguém soubesse. Maria dos Andes, ele dormiu na casa do cachorro da embaixada da Hungria, foi, levou travesseiro, cafeteira, cama e pinico. Geisa Costa, então, ele passou dois dias sem passaporte fora do Brasil, né? Papuda. Denise Amarim, em pleno carnaval, presidente que nunca trabalhou, que vivia de motorista, de andar de jet ski, de férias, e agora que não é presidente, estaria em ligas. Kelly Cristina, gente, aqui onde eu vivo já é tarde, mas estou com medo de perder a prisão ao vivo do gozo. Não vai, não vai, tenha fé. Sônia Maria, da Argentina, que tem um vinho péssimo, ganhei duas garrafas, estou usando para tempero. Não, a Argentina tem vinho bom, gente. Cristina João, está mandando beijocas do Rio de Janeiro, outro para você, Cristina. Volta Pereira, já pensou se o Paraguai quiser fazer uma forra daquela guerra, teríamos desmaios antes do primeiro tiro. Multigreta Garbo, mas como acho que as imagens de vídeo foram parar no New York Times? Para quem vive na Europa, como eu, Bolsonaro não tem nenhuma importância e seria um embaraço diplomático algum país dar-lhe asilo. A minha aposta é que foi alguém de dentro da embaixada que não gostou de receber, de que o embaixador recebesse o Bolsonaro, com certeza aí é um pessoal contra. Vanice Terra, boa noite, vinhos bolsonaros, garantimos a ressaca e a dor de cabeça antes de beber. Einstein, a Ibose só ficou dois dias porque a embaixada não tinha cama box. progressista BR, eu penso que o embaixador da Hungria e de Israel já deveriam ter recebido uma passagem de saída sem volta e urgente, também acho. Maria Luzia Fagundes, viram a mão do Eduardo o bananinha sobre as garrafas de vinho e a cara de quem dizia, pelo amor de Deus, não abra essa merda. Esse pessoal não entende de vinho, não. Esse pessoal não entende de vinho, não, gente. Olha só, tem uma notícia tão engraçada que eu separei aqui para vocês depois desse dia tão satisfatório. Vocês lembram que o prefeito de Criciúma, prefeito bolsonarista de Criciúma, peraí que eu quero pegar o nome dele direitinho aqui. Prefeito bolsonarista de Criciúma, ele fez um vídeo, a gente mostrou, o nome dele é Clésio Salvaro, Clésio Salvaro, bolsonarista prefeito de Criciúma, fez um vídeo na semana passada dizendo que ia ter show do Planet Ramp na cidade e que ele ia mandar cortar a luz se eles falassem em maconha. Olha que negócio tão década de 90, gente. Em anos, o Planet Ramp é uma banda a favor da legalização da maconha. O Supremo Tribunal Federal já liberou as marchas da maconha por conta de defesa da liberdade de expressão. Então, qualquer pessoa pode defender a legalização da maconha no país graças a essa decisão do STF, mas o prefeito Salvaro de Criciúma, prefeito ultraconservador de Criciúma, ele fez um vídeo dizendo que ia cortar a luz. Do lado dele tinha um eletricista com um alicate na mão, né? E aí chegou no sábado, foi ter o show do Planet Ramp, ter o show do Planet Ramp e vocês não imaginam o que aconteceu. Primeiro, o Marcelo D2, ele deu a deixa do que ia acontecer no show. Coloca o D2 aí, por favor, Tati. Salve, salve, rapaziada. Hoje tem Planet Ramp em Criciúma. Vamos embora. Depois de tanta maluquice, né, cara? Está todo mundo louco, eu estou muito louco. Acho que eu tenho o poder para vocês não ter medo, medo do povo. Vamos embora, Gilberto! Vamos embora, Bora, Gilberto! Bora, Gilberto! Quem será, Gilberto? Quem será, Gilberto? Aí o show do Planet Ramp começou e mostraram as imagens no palco. Faltou apagar a luz e mostraram umas imagens no palco. Coloca aí, Tati. Olha só. Não, Gilberto. Calma aí, Gilberto. Calma aí, Gilberto. Calma aí, irmão. Não, Gilberto! Não, Gilberto! Não, não, não! Gilberto cortou a luz, gente, do show, será? Será que o Gilberto cortou a luz do show do Planet Ramp? Ai, gente, coloca o tweet do Denis aí, por favor. Planet Ramp subiu ao palco do Flor de Lys às 22h30 com uma foto do Gilberto dizendo não, não, Gilberto, é a luz do palco apagou. E, na sequência, o show começou. Então, o eletricista que o prefeito estava do lado até o pessoal comentou aqui no dia no chat não lembro quem foi mas foi a brocadora do dia quem falou do Gilberto por que que o próprio prefeito não vai lá cortar a luz? Por que tem que mandar outra pessoa? E aí, o pessoal do Planet Ramp ganhou, Gilberto! Ganhou o trabalhador para a sua causa! Coloca o vídeo aí do crioulo falando aí. Tati, por favor. Essa confusão, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente virou para incomodar esses filhos da puta mesmo, cara. Isso aqui é para incomodar esses filhos da puta que viram no governo outro ano e essa gente vai enriquecer a família toda e a gente vai falar porra no... A gente não vai falar nada. Valeu, Gilberto, também Gilberto no portão. Valeu, Gilberto! Gilberto é nosso, porra! Gilberto é nosso, porra! Do meu coração, dos quatro cantos do Brasil, dos quatro cantos do mundo que eu for, vou deixar ninguém falar mal da cena de vocês. Não pode misturar as coisas. Fiquei com maturidade, não pode misturar as coisas. Cada um está lutando por aquilo que acredita. Somos abertos ao diálogo, às vezes os outros não, mas a gente continua. Certo? Não podemos misturar as coisas nem pegar esse padrão vibratório. Esse padrão não é nosso. Dá-lhe, Criciúma! Bora, Gilberto! Aí o Gilberto, o eletricista, que o prefeito salvaram, se ferrou, prefeito! Se ferrou! O prefeito queria que cortasse a luz. Acabou se tornando celebridade no show do Planet Ramp. Mostra ele aí com o Benegão, Tati, olha ele aí com o alicate na mão, posando com o Benegão. Tem mais uma foto dos dois. Olha que delícia! Tati, parabéns, Gilberto! Tem mais foto com fã. Fez foto com fã. Fez foto de todo tipo. Olha lá! E depois da polêmica da prefeitura de Criciúma em boicotar os shows do Planet Ramp Crioulo, dizendo que cortaria a luz, o Gilberto do alicate, que aparece no vídeo do prefeito estar tendo seus momentos de fama no STU, porque é um festival de skate. Gil é muito tigre! Gente, esse Gilberto, esse Gilberto, vou dizer para vocês, foi o grande brocador hoje, hein? Foi o grande brocador do final de semana. Gilberto, você está de parabéns. Você não se curvou, não se curvou a prefeito Bolsonaro. E você mostrou que tem personalidade, você mostrou que você é uma pessoa forte, digna. Por isso não é bolsonarista, né, gente? Pessoa forte e digna não combina com o bolsonarismo. Bolsonarismo é frouxidão, é covardia, é indignidade. Está de parabéns aí o Gilberto, o Gilberto do alicate. Ficou marcado na história de Criciúma. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Achei demais. Adalto Rios, patriota, meus ovo. Evaldo Ferreira, indústria capitalista de vinhos, está em profunda crise com excesso de superprodução. A França está destruindo milhões de litros e arrancando plantações de videiras. abençoadas. Breno Bate, não bota uma fé nessa atiração de onda. Perfeito. Angela Costa, Gilberto do alicate. Breno, já amava o Planet Ramp depois dessa, total apaixonado. Está Luana Gonçalves, Gilberto fazendo a cabeça. Edson Joani, bad trip para o prefeito. Áurea Vidal, mexe com quem está quieto, Gilberto vai virar prefeito. Breno Bate, essa foto é que vence o fascismo. Adorei, Gilberto é nosso. Marcelo Ferreira, espero que o Gilberto não perca o emprego. Não perde, porque o Gilberto é funcionário da empresa de energia e não da prefeitura. Luiz Rogério Ribeiro, Planet Ramp, Gilberto tem meu respeito. Geranize Ferreira, que atitude ridícula desse prefeito. Márcia Costa, mexeram com a galera destemida e que adora ironizar. Queria só ver a cara de tacho do prefeito, Dali e Gilberto. Miriam Ramos, Gilberto, o próximo prefeito da cidade. Breno Bate, o deboche na cara do Benegão, meu Deus, ganhei meu dia com essa. Luiz Rogério Ribeiro, obrigado, Gilberto. Ivan Nogueira, Viva Classe Trabalhadora. Mirna Rosa, amei Gilberto, é isso aí, Dali e Gilberto. Cristina João, Viva o Trabalhador. Márcia Marques, Gilberto Brocô, foi demais, não foi, gente? Gilberto arrasou demais. Arrasou demais. Olha só, vamos agora, então, para o nosso resultado da nossa enquete do dia. primeiro aqui no meu Twitter, Sinara Menezes, e depois aqui no nosso chat, tá? Ai, é muito bom, né? Ah, Maria, eu sou fã do Planet Ramp. Quem tem seda? Olha só, o que deve acontecer agora com o embaixador da Hungria no Brasil? em primeiro lugar, com 39,7%, tem que ser convocado pelo Itamaraty. Em segundo lugar, com 32,9%, deve ser ouvido pela PF. Em terceiro lugar, com 25,1%, deve ser expulso imediatamente. Em último lugar, com 2,3%, tem que romper relações com a Hungria. E aqui no nosso chat, o resultado foi o seguinte, o que deve acontecer agora com o embaixador da Hungria no Brasil? Deve ser ouvido pela PF, em primeiro lugar, com 32%, em segundo lugar, empatado com 32%, ser expulso imediatamente. Em terceiro lugar, convocado pelo Itamaraty com 31%, e em último lugar, tem que romper relações com 3%, tá? Mas olha só, acabou de sair aqui, que o Itamaraty convocou o embaixador da Hungria para explicar a hospedagem de Bolsonaro. Ex-presidente permaneceu dois dias em missão diplomática do país europeu após a PF apreender o passaporte. O Ministério das Relações Exteriores decidiu convocar o embaixador da Hungria no Brasil, Miklos Halmay, para dar explicações sobre a permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro na missão diplomática do país europeu dias após a Polícia Federal ter apreendido o passaporte do ex-presidente. Nas relações diplomáticas, chamar o chefe de uma missão para prestar esclarecimentos na sede da chancelaria é uma demonstração de contrariedade do país anfitrião. A responsável por ouvir as explicações do diplomata húngaro é a secretária de Europa e América do Norte da Maratim Maria Luíza Escorel de Moraes. De acordo com auxiliares de Lula, o governo recebeu com estarrecimento a notícia revelada pelo jornal The New York Times avaliação que o embaixador da Hungria não recebeu apenas um adversário político da atual gestão, mas uma pessoa alvo de investigações no STF. O gesto, dizem esses auxiliares, tem sido lido como uma interferência do governo da Hungria liderado por Viktor Orban em assuntos internos do Brasil. Então, o embaixador de fato vai ter que se explicar. Quem foi brocadora do dia, Tati? Foi a Márcia Costa. Vejam só. Foi necessário à imprensa de fora nos dar a notícia sobre o fugitivo, até porque a imprensa nacional está muito ocupada em falar mal do governo Lula. Brocou, Márcia. Muito bem dito, viu, querida? Muito bem dito. É isso mesmo. Quando o PT está no governo, eles não sabem investigar, eles só sabem atacar o governo, não fazem o seu trabalho. E a dica do dia é um filme que eu vi estar no cinema maravilhoso. Gente, recomendo demais a vocês esse filme do Vin Vanders, diretor alemão, que se passa em Tóquio. Dias Perfeitos, que filme lindo. A trilha sonora maravilhosa, que tem, inclusive, Lou Reed, Oh, Such a Perfect Day, que é a música que dá nome ao filme e conta a história desse homem que é quase um monge e que limpa banheiros em Tóquio. Eu li que, na verdade, a prefeitura de Tóquio tinha convidado o Vin Vanders para mostrar os maravilhosos banheiros que tem a cidade. gente, tem cada banheiro lá. Incrível, viu? Incríveis banheiros públicos de Tóquio. E aí, o Vin Vanders teve a ideia de fazer um longa e com personagens, uma ficção em cima dos banheiros esse senhor franciscano que vive limpando os banheiros e mostrando como é como é possível ser feliz com tão pouco. Eu adoro isso, gente, eu adoro gente. que sabe ser feliz com pouco. Graças a Deus, aprendi isso com minha mãe, que é uma pessoa dessas que sabe ser feliz com as pequenas coisas da vida. Lindíssimo o filme. Está, por enquanto, só nos cinemas. Deixa eu agradecer aqui o superchat da Vânia Barbosa. Bolsonaro na cadeia será persona non grata, né? Na cadeia, com certeza, vai ser difícil para ele, né? Persona non grata sou eu, né, gente? Somos nós, né? E com essa dica eu fico por aqui. Amanhã o Brocou está de volta às 19 horas e fiquem com o programa Papo de Fé com o pastor Zé Barbosa, tá? Amanhã eu volto. Um beijo a todos e todas e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! 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 Obrigado.